Uma outra novidade que nós estamos encaminhando, deve sair em mais 60 dias também, que é o choque da energia barata. Nós vamos pegar o gás, que é também... O gás é vendido, eles chamam de BTU, unidade, são milhões de metros cúbicos. No Brasil, custa 12 dólares. No Japão e na Rússia, que não tem o gás, devia ser mais caro que no Brasil, custa 7 dólares. E nos Estados Unidos está 2 dólares e meio. Então, quem tem o gás pode fazer a 2,5. E nós estamos a 12. Por quê? Porque tem também o monopólio no refino da Petrobras, tem os monopólios também na distribuição, que cada estado tem a sua distribuidora de gás. Então, as pessoas estão mais preocupadas em ter poder, ocupar, aparelhar, do que entregar o gás barato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar isso. E não somos nós o governo, não. Não é... é todo mundo ao mesmo tempo. A maturidade chegou para todo mundo ao mesmo tempo. O Cade está examinando práticas de restrição à competição. Então, vai dar uma chamada. A Petrobras fala, opa, peraí, deixa eu também, não quero ficar só eu nesse negócio, não. Eu detesto essa solidão do monopólio, que foi o que o presidente da Petrobras falou. Eu prefiro ter um mercado competitivo em volta de mim, que a minha empresa vai ser mais vigorosa, é melhor para o Brasil, é melhor para todo mundo, o custo da energia cai. Então, nós podemos fazer uma reindustrialização do país na base de energia barata, e, ao mesmo tempo, fazer o botijão de gás, chegar na casa do trabalhador brasileiro pela metade do preço que é hoje, sem nenhuma bolsa, sem nenhuma ajuda. É a economia de mercado funcionando. Então, nós vamos fazer isso também, isso deve sair em 30, 60 dias, vai sair o choque da energia barata. O choque da energia barata, quer dizer, botar o gás em um ano, um ano e meio, pela metade do preço, isso permite a reindustrialização do Brasil. O Brasil vai se reindustrializar. Hoje, como há o monopólio e não é bem utilizado, o gás é queimado. Você, para tirar o petróleo, você tem que queimar o gás, você destrói o recurso. Ainda polui a atmosfera. Então, na verdade, só a Vale do Rio Doce está falando que vai investir 20 bilhões de dólares nos próximos 10 anos para fazer os gasodutos. Quando você faz o gasoduto e traz a energia barata, o gás já barato para a costa, já tem também gente querendo colocar, a própria Vale já quer colocar uma fábrica de um material que eles chamam de MBI. Na verdade, é um material mais flexível que o aço e mais resistente que o aço. Então, a exportação de uma tonelada de minério ou de aço hoje, que vai por 17 dólares, de minério, que vai por 17 dólares, eles vão criar esse material que é diferente do aço e que, na Europa, eles compram essa mesma tonelada por 170 dólares, dez vezes mais. Então, nós estamos convencidos que o Rio de Janeiro pode virar o Texas, pode virar um estado riquíssimo, baseado não só no óleo e em gás, mas baseado também na reindustrialização em cima dessa energia barata. Então, tem muita coisa positiva vindo por aí e, simplesmente, nós estamos tentando manter o foco porque a bola está na marca do pênalti. Eles quase fizeram o pênalti. No finalzinho do governo passado, o juiz apitou antes de bater o pênalti. Então, agora começou o jogo de novo. A gente bota a bola na marca do pênalti de novo. Chutou a bola para dentro, vai começar uma enxurrada de notícias boas que nós estamos preparando para o segundo semestre. A bola na marca do pênalti de novo.